Senhoras e senhores, Dominguinhos! Boa noite, obrigado. Elimai é um prazer muito grande, meu irmão. Estar aqui com você nessa noite maravilhosa. Vamos lá? Dominguinhos! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó Pra mim Pro meu jeito Assim E alegre o meu viver Ardá com terê-lê riê own Ardá com terê-lê riê own Ardá com terê-lê riê own De-ru cash Ardá com terê-lê riê sug 파�ará A gente quer ouvir, vamos lá? Vamos lá! Não tem, eu levo a vida assim Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó do meu jeito Que acabe o meu Vamos lá! Aracundere Uddehoa